Fala rapaziada, é o seguinte, acabei de receber uma caixa da Supercell E eu quero te ver com vocês, mostrar pra vocês o que que eu recebi, cara São coisas muito legais e eu quero mostrar pra vocês, pra vocês verem que top são os produtos da Supercell Bom, vou pegar a caixa aqui, cara, mudei um pouco o cenário, mudei o ângulo, né? Pra vocês poderem ver essa abertura dessa caixa aqui, muito top da Supercell Então rapaziada, bora lá, vamos conhecer aí os itens que tem aqui dentro Eu vou abrir e aí eu vou fazer lá atrás um unboxing, mostrando aí pra vocês o que tem dentro Então fica ligado, vamos ver agora rapaziada Bom rapaziada, eu resolvi mostrar pra vocês aqui mesmo, cara Que acho que vai ficar mais bonito, mostrando aqui pra vocês na frente e tudo que eu recebi aqui, cara E tá muito legal, vamos lá Vamos começar então, mostrando sacola não, sacola não pode Vamos mostrar, bom, pra fechar os valores, minha mulher pediu alguns papéis aí, ó Do Rei Day, mano, ela joga Rei Day, então os papéis de presente do Rei Day, rapaziada Dá aqui, ó, umas abelhas, uns negócios meio doidos, uns campos do Rei Day São papéis de parede, mano, mulher gosta, né mano, vai saber Bom, vamos lá então, tem mais coisa aqui Bom, primeiro, tem um presente pra ela aqui, cara, tem um presente pra ela Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que que ela pediu É isso daqui, ó, é isso daqui, cara Alguém já adivinhou o que que é isso daqui, mano? Bom, eu vou mostrar pra vocês agora, isso daqui é uma coisa muito legal que ela vai curtir mesmo Vamos lá, então eu vou abrir aqui pra ela Mas eu vou abrir, vou deixar tudo certinho depois pra ela poder curtir Porque na verdade o que é legal é isso aqui, rapaziada Já joguei o saco fora e ela ganhou isso daqui, ó Rei Day, e aí eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro Mas acho que vocês já sabem, né, já manjam Bom, a sacola é muito top, muito boa mesmo E aqui dentro nada mais, nada menos do que a ovelhinha do Rei Day, mano Olha essa ovelha, mano, meu Deus, olha isso, mano Que top essa ovelha do Rei Day, mano A ovelha do Rei Day que a G-Clash pediu, mano Tá aqui, ó, na mão pra G-Clash, uma ovelha do Rei Day zeradinha, mano Muito top, né? Então bora lá, vamos conhecer mais itens que veio nessa caixa Bom, pra G-Clash também veio esta camiseta, rapaziada Uma camiseta muito top do Rei Day, mano Olha que da hora, vou abrir aqui pra vocês, darem uma olhada e ver como que é da hora isso aqui, cara Olha lá, camisetinha do Rei Day pra G-Clash Acho que ela vai gostar, né, rapaziada Vamos dar uma olhada aqui, ó Olha que louco, hein? Muito legal, né, camisetinha feminina do Rei Day pra G-Clash Agora vamos para as miniaturas Sim, as miniaturas, olha que legal A miniatura da Arqueira Lá eu tenho a do Mago, tenho a do Bárbaro da Inglaterra e tenho a da P.E.K.K.A Agora veio a da Arqueira, mano Então vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês É isso aí, Arqueirinha aqui, ó, saindo da jaula, Arqueira É isso aqui, ó, esta é a Arqueira, mano Olha que bonita essa Arqueira, mano Foca aqui, foca aqui Arqueira muito top, bonitona Olha isso, que linda, mano Vai lá pra trás também, naquele meu cenário de bonecos do Clash Royale, cara Então, Arqueirinha vai pra lá, mano A outra que veio aqui pra gente É o Bárbaro, mano Sim, eu tenho lá o Bárbaro Mas é o Bárbaro lá da Inglaterra Esse aqui é o Bárbaro tradicionalzão O Bárbaro que a gente conhece aí, que a gente vê no Clash Royale, mano Então tá aqui pra vocês O Bárbaro que vocês conhecem aí, ó Foca aqui, foca aqui, foca aqui Foca, foca Olha esse Bárbaro que muito louco, mano Espadona Bárbaro muito bonito mesmo, rapaziada É mais uma miniatura que vai lá pra trás Junto com as outras do Clash Royale A outra miniatura que faltava pra mim Era a do Príncipe, mano Então, chegou agora mais uma miniatura que faltava A miniatura do Príncipe, mano E tá aqui a miniatura do Príncipe, mano Olha que bonito esse Príncipe, mano Príncipezão muito top Com a sua lança na mão Muito bonito, bem feito mesmo Mais um que vai lá pra trás também Então, vai lotar lá, rapaziada Além disso, ganhamos também alguns spins Do Rei Day, ó O porquinho, a vaquinha e também a galinha aqui do Rei Day, mano Ganhamos alguns spins A de Clash agradece Com certeza ela vai gostar desses spins do Rei Day, mano E aí, pra finalizar, rapaziada Chegou essas duas caixinhas De Clash Royale e Clash of Clans Olha que doideira Essas duas caixinhas O que será que tem aqui dentro? Então vamos dar uma olhada? Vamos ver agora, uma por uma Então vamos ver essa daqui Primeiro, vai Primeiro essa, rapaziada Então vamos ver, vamos ver, vamos ver Puxa, 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 puxa pra cima O que que é isso, mano? Olhem o que é isso, mano Dá uma olhada Vê se você consegue identificar É uma case para celular Do Clash Royale e Clash of Clans, mano Meu amigo, que da hora Vem numa caixa muito louca Do Clash Royale e Clash of Clans E olha essa case, mano Olha essa case para o meu iPhone, mano E agora vamos fazer o seguinte Vamos dar uma olhada aqui Como fica direto nele, mano Olha que da hora, mano Cabe direitinho E tá aqui, ó Meu iPhone, meu celular Com a capa do Clash Royale A pecona, mano A pecona, olha aí, ó Destacada aí pra vocês A pecona, mano Muito top, né, mano Mas tem mais, tem mais Então vamos ver a outra caixa Que tem aqui, cara Muito legal, né A peca aqui, ó Muito top, né Vamos ver se foca Focou da horinha É isso aí A peca, mano A peca, ó Aqui, ó Agora deu pra vocês verem direitinho A peca aqui, ó Detalhado Ela é vazado, mano É vazado Muito legal Muito bem feito Material muito top Olha isso Cara Animal, mano Vamos ver a outra caixa então, cara Porque eu quero saber O que que tem na outra, mano Vamos lá, vamos lá Então esta é a outra caixa Vamos abrir agora, rapaziada Oh, 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 oh Foi! É o Bombardeiro, mano Olha isso aqui, mano É uma case do Bombardeiro, mano Vamos abrir aqui Vamos ver como que é Também é pro iPhone 8 Vem na caixinha também E agora vamos tirar a outra case A case da peca E colocar a case do Bombardeiro, né, mano Essa aqui, ó Cara, é facinho pra tirar Muito bom Aqui, ó, já tirei E agora a gente coloca a do Bombardeiro Pra finalizar este vídeo Muito top Tá aqui, rapaziada Ó Meu iPhone Deixa eu até dar aquela travada O meu iPhone aqui, ó Tranquilão E atrás a capa do Bombardeiro, mano Agora eu tenho duas capas do Clash Royale Rapaziada Muito top, né Muito legal Adorei receber esses... Mano, muito top isso aqui, mano Muito top demais, demais, demais Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Um pouco diferente Mostrando a caixa secreta Que eu recebi Da Supercell E, mano Adorei, mano Olha esse Bombardeiro, mano Agora tá comigo 100% do dia Tamo junto, galera É nóis Vamos que vamos Um abraço Fui!